Oi, bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Vai ter saudade de você, vai ter saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo ou tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa Esse que tu gosta, esse que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa Esse que tu gosta, esse que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Ah, ah Oi, bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Vai ter saudade de você Vai ter saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo ou tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa Esse que tu gosta, esse que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa Esse que tu gosta, esse que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar Galopa, 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 galopa Galopat, galopat, galopat Galopat, galopat Galopat, galopat Galopat, galopat